Essa música conta a minha história, mais ou menos assim Mais uma vez, acordei sozinho com você do lado A gente tá junto e ao mesmo tempo separado Somos dois estranhos que estão casados Já não faz sentido, estamos divididos A chama se apagou Fomos inconsequentes, foi paixão doente Isso não era amor Como levar adiante Se nada mais é como antes Se não existe mais nada Não se sinta culpada Foi decisão errada O erro é de nós dois Pode não ter outro jeito Mas eu te respeito Do início ao fim Vai ser feliz, é seu direito Sim, que eu mesmo vou cuidar de mim Mais uma vez, acordei sozinho com você do lado A gente tá junto e ao mesmo tempo separados Somos dois estranhos que estão casados Já não faz sentido, estamos divididos A chama se apagou A chama se apagou Fomos inconsequentes Foi paixão doente Isso não era amor Como levar adiante Se nada mais é como antes Se não existe mais nada Não se sinta culpada Foi decisão errada O erro é de nós dois Pode não ter outro jeito Mas eu te respeito Do início ao fim Vai ser feliz, é seu direito Sim, que eu mesmo vou cuidar de mim Vai ser feliz, é seu direito Sim, que eu mesmo vou cuidar de mim 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 Sim, que eu mesmo vou cuidar de mim